Olá pessoas, tudo bom? Ué, não queria andar, aí Vamos entrar aqui na S-Cavern E eu já explico algumas coisas, certo? Essa deve ser a caverna de gelo Mister Óbvio Hum O que foi Vivi? Então, você ouviu sobre a caverna de gelo É um lugar legal Meu avô disse que Isso me contou sobre A caverna que o gelo foi Preenchida de gelo por causa do mist Não se preocupe com isso Bem Por que a gente não vai pra dentro? Ice Cavern Caverna de gelo Por favor, anuncie em tudo hoje Beleza Ah, pelas flores congeladas, né? As flores crescem mesmo congeladas Podemos continuar indo? Beleza, gente Antes de mais nada Eu vou abrir o menu aqui Vocês vão ver ali que eu tô com Dezenove mil Fiz os quatro encontros com o ragtime mouse Respondi certo, tá? O nível dos meus personagens aqui estão Cinco Entre Entre aspas aí, né? Bem, eu vou curar com a Garnet Mas a minha intenção é não pegar a luta aqui nesse lugar, tá? Então nós vamos usufruir dessa versão Safe Travel e vou mandando aqui Por que a gente vai usar esse Safe Travel aqui, tá? Nesse lugar tem essas fumaças de gelo, tá? Quando tiver essa fumaça de gelo Se você relar nelas, vai pegar a luta Então a ideia é não pegar a luta Beleza Vamos esperar aqui passar o gelinho Aí, beleza E aqui aperta X, ó Vai aparecer um bando de exclamação Aperta X Que parede estranha Deve ter algo atrás Vivi? Sim? Você pode queimar com a magia? Ah, tô indo Deixa comigo Gente, o Vivi é praticamente impossível Ele não aprender Fire, tá? Porque... Ele... Vai ter um equipamento obrigatório Que dá Fire Porque a gente não tem outro bastão até então É outro cetro dele Ether Eles vão voltar aqui Certo passo por baixo Aqui, tá? Espera mais ou menos aqui atrás Não muito lá na frente Espera sumir bem Aí agora vai Porque ali você pega meio que troll Pode vir até aqui, ó Pronto Aí, agora vamos embora Isso Vamos subir a escada E vamos embora Gente, lembrando que Se você não quiser usar Quiser o pá e tal Não sei o que Fica à vontade, tá? Eu uso Fast Travel Essas coisas Pra... Pra gravar Que pra mim é mais fácil É isso aí Antes de pegar a luta Aqui, ó Aperta X Se ele não pegou o baú de cima, ó Você se lascou Tá? Vamos descer aqui Pega esse baú aqui Maze Masher Nós já temos uma É pra cá Espera o vento parar Isso aí Aperta X aqui Que isso Elixir Elixir, tá, gente? Eu praticamente não uso Nesse jogo Acho que tem uma ou duas lutas aí Que vão ser útil Vamos vir aqui, ó Aperto aqui Vem aqui Espera passar Se você não fez todos os outros Se não me engano Não dá pra fazer isso aqui Aí Vai mostrar pra gente Que dá pra fazer um caminho pra cá Certo? E vamos pegar aqui Leatherwist Bracelete De couro Pra quem não sabia O que que é Leatherwist Tá? Beleza Aqui Vamos pra esquerda primeiro Tá? E vamos encontrar mais um dos nossos amigos Moogos Moogogoo Isso aí é o Kumu Como? Como é que é o nome dele? Muku Ixi O nome dos Moogos é maravilhoso, tá? Miseráveis Que frequência Moogos é maravilhoso, tá? Que or chi Shuri. Gumo. Próximo é pro Gumo. Gente, se eu não me engano, tem que sair e entrar aqui de novo. Não. Não. Tem um lugar que você precisa fazer isso, tá? Aqui. Agora, certo? Nós temos fligil pra prender aqui. Certo? O Beast Killer tá indo ali e tal, não sei o que. Tá? Eu vou ser obrigado a trocar o equipamento, tá? Ó, o Mage Mesh a gente já tem aqui. Certo? Eu vou ser obrigado a trocar o equipamento aqui. Certo? Para Silk... Coisa aqui. E Leatherish. Por quê? Por causa do boss, tá? É uma luta de dois contra um. Se eu não fizer isso, eu vou tomar uma paulada. Certo? Então eu sou obrigado a fazer isso aqui pra não morrer. Então vamos embora. Vamos lá. É só subir aqui agora. Deixa eu retirar o Safe Encounter, porque eu não preciso a mais. Vamos indo. Vamos indo. Vivi, rápido. Você está ficando para trás. Eu estou indo. Ah, não. Ah, não. Ó, hein. Pop. Mestre Vivi, você está bem? É, tô, hein. Ei, Lata Velha. Você não está bem, tá? O que aconteceu, pessoal? Ei, Lata Velha. Se mexe, eu já era. Vamos. Ai, não funciona. Ah, não. O Garnet... Não, você também. Droga, eu estou caindo no sono. O que é esse som? Vamos embora. Tenen, 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 tenen. Quem quiser usar tenda ali, tá? No Mugo, pode usar. Não tem problema. Me ajuda. Por que você não caiu no sono? Você deveria estar morto agora. Você que está causando nevastas. É, é, é. Isso aí. Vamos pegar uma luta chatinha aqui agora, tá, gente? Esse é o Black Waltz 1. E o partner dele ali, que vai aparecer agora, o Cialion. A mão de... De Orangotango no bicho, é isso? Tá, eu estou no nível 5, tá, gente? Então eu aguento mais paulada do que normalmente você aguentaria e vou roubar mais fácil do que normalmente você roubaria, certo? Mesmo assim, é difícil, certo? A galera faz isso aqui no nível 1. A galera fuma a mostra, tá? Essa é uma das últimas mais difíceis do jogo. Porque você está no nível baixo e o... E o... E o Cialion aí é comedor de bumbum, então... Ah, eu não consegui roubar. Oh, droga. Roubou o personagem errado. Agora eu tenho que me curar. Vou dar uma acelerada aqui, porque demora um pouquinho. Aí. Deixa eu ver como rapidão. Ô, droga, roubei o boneco errado de novo Pô, tá difícil, hein? Vocês viram? Mesmo que eu esteja no nível alto, ainda assim é difícil Ô, meu senhor Provavelmente eu vou tomar um game over aqui, porque tô mandado a carruai Caramba, tá difícil, ta vida Rouba Um rouba Mano, não rouba Não rouba Gente, é assim mesmo, tá? Vocês viram que eu tô no nível... No nível assim até que alto e mesmo assim é difícil Vai, Blackout, aí roubamos Roubamos o Silk Ruby, então vamos meter paulada nele Aí Agora eu vou roubar o outro Éter Ah, não tem mais nada, já tinha roubado a bagagem Certo Deixa eu tirar a velocidade aqui, porque pode dar ruim Então vamos curar primeiro Certo Gente, acelerei porque realmente é muito demorado aqui, tá? Se você não usufruir de algumas técnicas do jogo Beleza Vamos bater agora no C-Align Se você estiver fazendo o nível 1, tá? Que nem a galera que vai fazer Ah, como é que eu faço aqui? Você tem que esperar o... O Trance do Zidane liberar, tá? Por causa disso aí, ó Esperar a vida aqui, que vai dar ruim O Trance do Zidane liberar, tá? . 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 Se você estiver jogando para fazer nível 1, quando ele der o Blizzard ali, se você tomar, era-se uma vez, tá? É Stakib, morreu. Se derrotou o número 1, mas o número 2 e o número 3 vão recuperar a princesa. Vão tomar a princesa. Aqui, na verdade, tem uma água quentinha aqui. E aí, o que aconteceu? Nada. Nada, nada. Escondido alguma coisa. Nada. Nada. Aconteceu. Me escutou? Não toque na princesa Você não tocou na princesa, não é? Do que você está me acusando? Stanner Ele disse, não aconteceu, não seja rude Desculpe, princesa Estamos todo mundo bem Algo está incomodando? Não, nada Beleza, vamos ativar o Safe Travel aqui de volta Ó, dá pra descer aqui, tá? Ó, não tem nada, tá? Não tem nada É só visual, ó Não tem nem aqui no canto Nem alguma coisa, nem nada Certo Então vambora Aqui era pra ser um coisa de curar a vida Mas não é, tá? Vamos lá, vamos subindo Vamos lá, pulo aqui Ó, não tem nada, tá? Tô mostrando que não tem nada Vamos aí Ainda aqui Aí, vamos ter uma pequena ceninha aqui, rapidão Nós passamos pela névoa Êêêêê O sol é tão grande É tão maravilhoso Olha, é um vilarejo Eu acho que já estive lá antes Já estive lá antes Você parece que já esteve em todo lugar Zidane Tô todo mundo pra ir visitar dos livros E espere É, você é uma princesa Você não pode sair andando por aí As pessoas vão te olhar E você vai precisar de uma nova identidade Descione Aqui 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 Nani, como é chamado isso aqui? Isso é uma adaga. Beleza. Dagger, né? Humana, mulher, 16 anos, destra. Todo mundo é destra nessa porra. Me chama de Dagger. Tudo bem. Dagger. Eu vou tentar. Não, não. Que vi, diria. Apenas diga. Alright. Certíssimo. Bem, vamos indo. Beleza, gente. A gente vai encerrar o episódio agora, tá? Mas antes a gente tem que fazer um negócio, certo? Aqui, na caverna, você pode encontrar os flãs, certo? E os flãs... Ah, tem Bandits. A gente vai precisar do Bandits, então... Vamos, por enquanto, colocar aqui. Vamos colocar Protect Girls. Fudeu. Agora eu já posso tirar aqui, né? Off. E vamos colocar aqui no Stainer, o Beast Killer. Iron Sword, Bronze Helm. Agora a gente já tem o Iron Helm, que libera Bright Eyes e Level Up, né? E Rubber Helm a gente tem aqui também, eu não preciso. Beast Body. Bird Killer. Pereré. Deixa eu ver aqui. Thunder. Blizzard. Capacidade aí não tem nada. Beleza. Beleza. Nós vamos fazer o que aqui agora, tá? Nós vamos salvar primeiro. Vamos dar um save aqui. Isso. Por que que eu falei dos flãs, tá? Certo? Vamos dar uma Arrangeation aqui. Lá com os flãs, certo? Você vai dropar, vai roubar deles. Isso aqui, Ori, tá? Dá pra roubar das cobras também. Tenha pelo menos uns três, tá? Eu tô com dois aqui, mas tenha pelo menos uns três. Antes. Deixa eu dar uma acelerada aqui pra gente andar, que é horrível andar nesse jogo. Beleza, vamos vir aqui. Beleza. Fala com o tiozinho aqui, ó. Ele fala que precisa do Game Pass. Vou fazer uma pausa e eu espero. Vou dar uma acelerada aqui, é só esperar um pouco. Aí, pronto. Eu sou do item shop, tá? Tô aqui pra descansar. Sem Gil. Tá? Diferente do Tenda, descansar aqui vai recuperar todo o HP e MP de todo mundo, tá? Então, obrigado, Fia. Vamos tirar aqui, né? Beleza. Tá vendo essa... Essa florestinha aqui? A gente vai andar nela até pegar uma luta especial. Não é essa. Então, vamos acelerar aqui. Bicho. Deixa eu ver se eu pego ela lá rápido. Essa cobra, tá? Ela bem ori aqui, tá? Ela... Ela é coisa ori. Ela chegou a pegar... Se eu pego ela... É... E aí E aí E aí E aí Os fãs é mais fácil, tá? Os fãs é mais fácil dropar o óleo Vamos ver se você ia colocar Bungie Aí foge Isso Dá pra pegar nível 15 aqui? Não recomendo, tá? Fica no 5 Outra Ah, essa maravilha dessas lutas aqui Vou pegar uma fenda Beleza, vamos Vai, pega a luta! Pelo amor de Deus Ih, gente, eu estou vendo que vai ter que ser igual ao outro Tem que cortar e volta na hora que eu peguei Vai, foge! Ah, esqueci de... De habilitar aqui o... O Slidio... Vai, por favor! Tá difícil! Vou botar o Slidio de novo! Ah... Vou pegar a luta com esse bichinho fofo aqui, tá? Que é um Mu! Me dê um pouco de Ori! Eu sou um pobre bichinho fofo! Beleza, você vai selecionar a Ori e vai usar nele! Eu vou pegar a luta com esse bichinho fofo! Eu vou pegar a luta com esse bichinho fofo! Eu vou pegar a luta com esse bichinho fofo! Ó... O Zidane falta pouquíssimo pra upar as coisas dele, né? Tirando o Fledio, né? O Leather East já tá quase lá e tal, não sei o quê! No próximo episódio a gente vai fazer umas compras e vocês vão ver! Ó... O Bichinho já foi! Ó... O Vivi já foi tudo, ó! Então... O dele, qualquer equipamento melhor que eu pegar pra ele, eu já posso colocar! Tá? Então a gente continua no próximo episódio! Falou, valeu! Até mais! Fui! É muguinho!